Lararare, larará Lararare, larará Os teus olhos são frios como espadas E claros como os trágicos punhais Tem brilhos cortantes de metais E fulgores de lâminas geladas Vejo neles imagens retratadas De abandonos cruéis e desleais Fantásticos desejos irreais E todo o ouro e o sol das madrugadas Mas não tiveres o amor Essa indiferença Pois viver nesse mundo sem amar É pior que ser o século de nascença E tu invechas a dor que existe em mim E quantas vezes virás a solução Ai, quem me dera, irmã Amar-se Virás a solução Ai, quem me dera, irmã Amar-se Mas não tiveres o amor Essa indiferença Pois viver nesse mundo sem amar Pois viver nesse mundo sem amar É pior que ser o século de nascença E tu invechas a dor que existe em mim E quantas vezes virás a solução Ai, quem me dera, irmã Amar-se Amar-se Dirás a solução Ai, quem me dera, irmã Amar-se Dirás a solução Ai, quem me dera, irmã Amar-se Dirás a solução Ai, quem me dera, irmã Amar-se Liar-se Ai, quem me dera, irmã Amar-se Legenda Adriana Zanotto